Agora você vem e joga tudo na minha cara Dizendo que eu não presto e que eu não valho nada Deixou faltar amor em casa Eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Se eu te trair a culpa é sua Adeus, você quem perdeu O cara que te amava e hoje esse cara não sou eu Adeus, você quem perdeu Se hoje você chora o culpado não sou eu Vou te dando o que você me deu Quai, seu app de vídeos curtos